Olá meus amores, tudo bem com você? Vili com mais um vídeo A unha da semana, tá? E a unha dessa semana é uma unha bem simples, tá bom mesmo? Uma unha preta, tá? Com uma destacada tipo uma escama de peixe, tá? Eu vou usar esse esmalte aqui da Impala Na Impala, tá? Sabe, meninas? O Oceano, tá? Brilho da sereia Esse verdinho aqui, tá? Com esses brilhinhos Ele é incolor, mas tem esses brilhinhos Tipo uma escama mesmo de peixe, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês Todo meu dedinho pronto, tá? Só vou mesmo fazer essa unha Tá, meninas? E vamos lá Bom, eu tô usando essa plaquinha, tá? Pra colocar o esmalte Vou tentar botar assim E mais esse É... Goleador Tá? Mas vocês podem usar também um palito Como é que eu vou fazer? Eu já pontei minha unha de preto Como vocês podem ver E eu vou pegar Um pouco do esmalte Colocar aqui Ou em qualquer outro recipiente Que vocês tiverem aí Coloco É... Percebendo que eu mudei um pouco o forro, né? Então, o esmalte tá aqui Deixa eu ir pra cá E a minha unha Está aqui Espero que dê pra ver Porque eu mudei também a posição da câmera Então, eu venho com o palito Ou com o boleador Pego As pedrinhas Tá, meninas? E vou colocando Na unha Tá bom? Unindo uma a outra Não precisa ser em tudo Na ordem certa Ah, eu vou colocar tudo em ordem Porque você vai juntar Todas essas bolinhas Aqui na unha Tá bom, meninas? Então, não precisa vocês Colocar em ordem Eu tô fazendo assim Espero que essa posição Que eu coloquei a câmera Dê pra ver Direito Tá bom? E eu vou Depositando, tá? Bem E assim você vai fazer em toda Vai sair zoada de cachorro latindo no vídeo Vai depositando em toda unha Dá um pouco Um trabalho chato Por isso que eu não quis fazer Mais unhas Detalhar mais algumas Tá, gente? Porque é um negócio Um pouco chato Tá? Mas se vocês não quiserem fazer assim Vocês podem tá Colocando O esmalte na unha Diretamente Tá bom? Eu achei fazer assim Fica mais legal Porque se vocês Passarem na unha Não fica totalmente Unido Tá? Então eu achei assim Legal Eu vi um vídeo Também uma moça Fazendo Essa unha Assim Desse jeito Como eu não tava Não tava muito afim De fazer Do outro tipo Eu tô limpando O boleador, tá? Eu não tava afim Muito de fazer assim Do outro tipo Então eu resolvi fazer Isso aqui Também é bom Que eu já testo O pincel Se eu vou me dar bem Com ele Ou não Então vamos lá Continuar Eu acho engraçado É que minha unha Ela tem um crescimento Muito rápido Ela quebrou Um dia desse aí E eu cortei a unha Tá? E ela já Cresceu E o silêncio Rindo Então Vocês vão fazendo assim É Se vocês tiverem paciência Vocês podem pegar Cada escaminha Uma de cada vez Tá? Como eu não tenho Muita paciência Eu pego logo De três, quatro E vou Organizando Mas aí Fica De acordo Ao critério de vocês Com paciência Ou sem paciência Vai dar certo E sempre eu vou Limpando O boleador, tá? Então Eu paguei Nesse kitzinho Aqui De pincéis Vem com Quatro pincéis Tá bom? Mas não era bem Esse que eu tava procurando Eu tava procurando Um outro Que vem com Tipo um lequezinho Tá? E vem mais pincéis Eu paguei Nesse aqui Cinco e pouco Tá? Cinco e alguma coisa Assim vocês vão fazendo Em todo o dedo Só que se você pensa Que não vai dar certo Mas ela tá E vai ficando assim Pra vocês verem Tá? Aí você vai pensar Assim Isso não vai dar certo Mas Dá É só ter paciência Essa unha aqui Eu vou fazer assim Desse jeito As outras unhas Eu vou passar o esmalte Por cima Tá? Aí do jeito que ficar O esmalte Eu vou deixar Colocar aqui Essa parte aqui Que ficou bastante falhada Interessante é que A outra mão Saiu certo Essa aqui Tá afim De me estressar Porque eu acho Que a outra Fez mais paciência Essa aqui Essa aqui é a minha unha da semana Eu resolvi borrar ela hoje Na segunda-feira Né? Fiquei esses três dias E por aqui Do que pareça Meninas Lê daquele meu outro vídeo De De unha da semana Que eu fiz pra vocês A minha unha Ainda tá manchada De preto Fui tentar botar Uma outra cor De esmalte Mais clarinha Não deu certo Porque a unha Ainda tá manchada De preto Que tinta É aquela Que minha mãe Usou no cabelo Né? Eu falei com minha mãe Ontem Ela disse que o pescoço Dela também Ainda tá manchado De preto Então Não usem Se vocês não quiserem Ficar toda manchada Não usem A tinta diamante Tá? Bom Escamas feitas Tá bom? Minhas A unha está totalmente pronta O que eu falei a vocês Que eu ia fazer Nas outras unhas Era o seguinte Eu ia pegar o esmalte E ia fazer assim Peraí que tá na frente E ia fazer assim Tão vendo? Que ele vai ficar Desse jeitinho mesmo Que eu tô pensando em fazer Então assim Eu vou fazer Com todos os dedos Só pra dar um chão Eu gostei muito Desse esmalte Um deles só é Ele junta um O outro Não tem como Vocês Fazerem isso Tá? Vou passar aqui Pronto Minhas unhas prontas Tá? Depois eu Faço a outra unha Então essa aqui É minha unha da semana Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá? Minhas Minhas unhas da semana E Semana que vem Tem mais unha Da Lili pra vocês Tá? Eu acho que a semana que vem Eu vou fazer uma Uncinha Pra vocês Então Até o próximo vídeo Beijo, beijo, beijo Fique com Deus Bye, bye